Com certeza é mesmo o meu dinheiro Eu vou acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajando Eu estou velho, mas tenho firme e talento Eu aprendi a amar sempre, amado Eu reconheço que sou um homem feiou E que a feiura caiu por cima de mim E eu o peito, um coração, um amor E amor de tudo que me quiser é assim Eu reconheço que ele ia amar com firme A ver o tempo vai passar e ver um chique Aí sou eu que nas frutas sabe ler Que por as frutas o que eu